Sabe rapaziada, hoje a gente só veio aqui pra Itanhaém mesmo, só pra gravar um tudo, segura! Zerinho! Tá com esse cara que a gente mostra, pode dar o cara lá E aí irmão! Ai peraí, peraí! Tá piscando aqui? Tá! Tu vai parar aqui não tem jeito não, mano! Ô Deus, era pra lá mano! Ah não, é pra cá mesmo! Nada! Cuidado aí irmão! Hã? Não, pra lá tá melhor já! Agora vai! Falou nada! Hã? O moto? Atolou aí! Vem acelerando, acelera! Bom rapaziada Nem sabia que o cara tava atolado ali Ajudamos o cara É o seguinte, a gente veio pra cá pra gravar uns vídeos E veio eu, o Danilo e a Bruna Direitona aqui, ó Bom, e o vídeo É um vídeo curto hoje, tá ligado? Vou pôr o quadro na carreta aí Logo mais que a gente vai embora Agora é duas horas da tarde Aqui em Itaiaen A gente veio gravar só uns vídeos aí da hora Porque eles vieram gravar uns vídeos no canal deles No canal deles, né? Eu vim junto, né? Pra trazer o quadro Também já gravei alguns no meu canal É... Então hoje não tem trilha, né? É um vídeo mais tranquilo, mais suave Alguns podem falar Ah, é, não tá... Não é que eu não tô fazendo trilha Estamos com um problema Que a gente vai ter que tomar a vacina da febre amarela Eu não tomei, eu tava respiado E é até bom dar um toque aqui no canal Você que vai tomar essa vacina Você tem que tá com a imunidade boa Não pode tá com a imunidade baixa Se não É... Acho que é reta Se não, mano Se não você passa muito mal Teve casos aí de pessoas que chegou até a óbito Tá ligado? Então Mano Toma cuidado Não esteja com gripe Com nada assim Tá ligado? Com febre É... Pra tomar essa vacina Tá ligado? E eu tava com gripe Então Devido a isso Olha que são bem gostosas, mano A Dan já chegou Mano Aqui tá Segura Então O Dan tava O Dan não O Dan chegou com o carro E... Eu tava falando que Eu tava resfriado Tá ligado? Por isso que eu não pude tomar a vacina Então Naquela trilha da Serra da Catareira Eu não posso entrar lá Por causa Devido que eu não tomei a vacina da febre amarela Tá ligado? Já morreu Não sei quantos macacos lá Tá ligado? Parece que o total de macacos É... Por causa da febre amarela Aqui na região Nunca tinha Nunca tinha Acontecido essas paradas Começam a acontecer, né? Então Tá sendo pedido pra Pra tomar a vacina Só que nem Nem todos os postos tem Então Por isso que a gente tá Sem fazer trilha, mano Eu não fui tomar a vacina E pretendo Tomar essa semana Tá ligado? Então Vamos voltar a partir de janeiro Aí Quero ter Bastante Vídeo de trilha Vou falar pro Dampará Aqui mesmo Pra gente pôr o quadro na carreta Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Tá bom aí Firmeza, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo aí Vou guardar o quadro Uou Falou Ó a poeirão É mancada Os caras estão todos no bar ali Firmeza, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo aí Fiquem com Deus Se eu não fazer outro vídeo aí Feliz Natal Próximo ano novo Tamo junto É nóis Falou Fui Fui